Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes Mano, a gente tá aqui pra mais um vídeo de Priston Tale na nossa saga do Kina, mano Eu tô em outro dia, a minha voz tá meio bugada, né? Mas eu tô de manhã, mano, jogando de manhã Então vamos que vamos, mano Vamos que vamos já a gameplay Lembrando, se quiser fazer uma doação de algum item, alguma coisa, uma poção, uma fênix, alguma coisa O nick é Rafa Nunes com SZ e eu tô jogando no servidor Awel, tá tudo aqui na descrição, tá gente? E já me segue no Instagram que é o mesmo nick do meu cavaleiro, Rafa Nunes com SZ, beleza? Então bora lá Já estamos aqui, ó, bonitamente Bonitamente é apelido, né mano? O cara tá lindamente Bora lá, ó Inclusive Só botar aqui, ó Vamos jogar Aqui, a gente tá num lugar Pra apertar M Vale Vale tranquilo Tô em dúvida, mano Vale tranquilo Cara, acho que é vale tranquilo que a gente precisa ir Ah não, lembrei, lembrei É quest da caverna das abelhas K-20 abelhas selvagens, beleza A gente tem que matar as abelhas selvagens, mano Lembrando que a gente tá sem nada agora Eu tô com uma fênix de 3 horas, mas eu não vou usar agora, mano Porque é a única que a gente tem Então antes de sair gastando Eu acho que no máximo eu vou ativar uma Force A gente ainda tá com o Jefferson Deu, né mano? Um traje vampiro Valeu, Jefferson, mais uma vez E a gente tá com um baú superior Mas eu não vou upar Aqui eu vou fazer a quest Então eu acho desnecessário usar, tá gente? Vou deixar pra quando tiver mais Mais pica Cara, a gente tem que falar que a abelha do mal É a abelha selvagem Aqui tem os monstros da Os monstros do evento, né Deixa eu ativar o alerta aqui Pra eu ver quantas vezes eu tô matando Ah, mas aqui dá pra upar também, ó 24% Cara, é 20% Mas a abelha do mal que eu droopei aqui A abelha selvagem aqui, ó Deixa eu ver se é a abelha do mal A abelha selvagem, dá certo Ué Tá contando, não Pô, eu tô louco Pô, eu estou louco Caça 20 abelhas Ué, por que que não tá contando? Ah, agora foi É uma abelha selvagem Abelha selvagem, galera Afundi, mano Os monstros da Quest Eu não sei se eles são Se eles dropam alguma coisa Eu tenho que ver Fazer um vídeo, inclusive Vídeo da Quest, né Quest Atual, um tail, mano Já que eu tô aqui animado Fazendo vídeo De gameplay, né, mano Gameplayzinha Acho que tu mata mais fácil Bem mais rápido Olha isso Dois hits Caraca, por que eu não... Grande cruzada Cara, ele tem que treinar Grande cruzada, né, mano Ele tem um ponto Deixa eu ver Nível 7 Grande cruzada Vamos ver Duas abelhas selvagem Cara, eu vou direto ao ponto Mano, vamos ver aqui Vai dropar alguma coisa Abelha selvagem Cadê você, abelha selvagem Ai Vamos direto, galera Vamos direto Lembrando, gente Se tu quiser me ajudar Aqui, dando algum item Alguma coisa O nick aqui, ó É Rafa Nunes, né Tá no nível 66 E na moral Vou baixar um pouquinho a música Eu acho Aí sim Abelha selvagem Caraca, já foi pro saco, mano É 20 Que a gente tem que matar E eu acho que a gente vai ter que matar Depois Outra coisa Depois Se eu não me engano Só bora Só bora, bora, galera Mas enfim Vai deixando o like E se inscrevendo no canal Né, mano Se quiser outros vídeos De curtir são teu Comenta aí também E a gente pode Estar trazendo, né Obviamente Cara, que porém, velho Que beleza do mal Deixa eu invocar aqui, ó É sempre assim, mano A gente precisa Do mob O negócio não tem Parece que some Eu não tô vendo Nenhuma abelha Ó, tem uma abelha Do mal Não é a que a gente precisa É, mano Nesse caso Eu não sei se não é mais fácil A gente simplesmente Ir caçando Vamos ver Essa aqui é o A questzinha da caverna, né A caverna das abeias, moleque A caverna das abeias Que não tem abeia, moleque Aí complica, né Ó, Rambrum B Esses monstros da questzinha são bem mais Mais fraquitos, né Cara, mas sumiu as abeias, velho Todo o mapa Tudo o mapa Dei até que sacanagem comigo Vamos lá A minha caça está meio bosta, mano O clã Rubrum É tudo isso É tudo assim, mano Um nomezinho Caraca, ô leus A gente está com itens no nível 30 ainda Mesmo estando no Aqui, ó Abelha selvagem Caralho Apareceu na nossa frente Enquanto a gente mata Vamos ver Abelha Não, mano Só está aparecendo as outras abelhas A gente já se matou 5 É 20 Mas parece que está tão difícil agora Nada Ó, lá tem uma Então vamos chegar aqui Oi, tudo bem Vral Eu estava fugindo a desgranida, velho Tipo, a gente upa 67, galera Mas a missão deste vídeo É fazer a questzinha Provavelmente vai dar uns 15 minutos A média é meia hora de gameplay, né, velho Não esquece, gente Olha, ó É Rafa Nunes, servidor Awell Se quiser jogar comigo Ah, tem algum item cavaleiro Se quiser deixar É só você Mandar com o nickzinho Rafa Nunes em Awell, mano Manda lá no distribuidor que eu vou Mano Escreve, Rafa, te mandei uma poção tal Eu vou agradecer, mano Vou colocar o nomezinho Eu vou agradecer, beleza Vai ser de grande valia Seja o que for, mano Seja o que for Se quiser mandar uma pedra do Waze Uma Sei lá, mano Um Spark Vou agradecer igual Por mais zoeira que seja Se quiser me ajudar A upar, inclusive, mano Tamo junto também A gente marca uma livezinha Pra fazer Imagina com a Z Alcatraz, Brave Reacts Caraca, mano Esse é top Eu tô sem clã ainda, né Clã Zero Mas vamos que vamos, ó Começando lá, Sagita Lembrando também Muito importante, tá, gente Que não é patrocinado pelas A gente não, tá Nossa, rapaz Tá sendo patrocinado Pelo 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 criadores do jogo Poderia, mano Poderia ser Mas não é Tô fazendo o que eu gosto Mesmo e pra relembrar, mano Fazer uma gameplayzinha Lembro na minha infância É muito top, mano Eu acho esse jogo Muito top Se quiser instalar, mano Eu vou deixar Eu acho que até o jogo Na descrição aí Do vídeo também Linkzinho, né Do jogo Pra vocês baixarem E serem felizes Ativar o Valor Caralho, moleque Abelha selvagem Abelha selvagem O pior é que é difícil, mano Cadê a abelha? A abelha Tem que ser a selvagem, né Não é a abelha do mal Oito Ah, não Abelha do mal Ali, ó É bem difícil Ela aparece aleatoriamente Pelo mapa Tá ligado Bem aleatoriamente O mapa Ele deve estar fazendo A mesma quest Que eu Mas vamos que vamos, né Tchê A velhosa do mal Tô no nível Melhor, a gente já matou O 9 Caraca, mano Não aparelho Outra, outra, outra Vral, mano Eu adoro A grande cruzada, velho É uma melhor Ataque Ever Melhor Ataque Ever, mano E assim A gente vai, né Mano Gente do céu, mano Eu tava matando Um negócio E já vi Ué Por que eu tô matando Isso, tá ligado Você tem que matar Outra coisa Tem que matar Abelha, mano Eu me distraio Que fácil Se eu matar Abelha do mal A outra vem É tipo assim Essa é a rainha A outra é As operárias Vem defender É uma teoria, né Ela é a teoria Teoria Teoreta Caraca, mano É muito fraco Quinto Vral, no Flamro, brum Galerita, galerita Parece que era esse aqui O fraco Mas é esse aqui Ó Quer ver? Só um, ó Dois Cara, eu não tô Pando, véi Eu só tô Querendo Querendo um negócio Mano Ali, ó Só tô Querendo Essas abelhas Maldita Tem que cuidar Pro outro cara Não me dá Uma facada Por trás, né Mano Simples assim Ele deve Tá caçando Outra coisa, mano Senão ele tava aqui Matando essas abelhas Mano Na moralzinha Mesmo Cara, pra vocês verem Como caçar Uma abelha É difícil Adeus Cogumelo Gente, se tá gostando Apoia a série Deixa teu like Faz um comentário legal Fala o nível do personagem Que tu é E bora comigo, mano Bora comigo Se quiser começar um servidor Só pra gente Upar junto também Não tem problema, mano Começa aí Que a gente se ajuda Abelha selvagem Agora 15, mano 15 abelhinhas selvagem Melhorando Livral 15 Não é abelha selvagem Eu indo pro lugar errado Uma beleza, né Acontece Nas melhores famílias Caraca, mano Necromante Golano, mano Vamos solar ele aqui, mano Ah, parece que ele era forte, mano Ele dropa alguma coisa legal Não Acho que ele só aparece de noite Aqueles mobs noturnos Tá ligado Ah, eu pensei que ele ia dropar um Poderásco Sei lá Alguma coisa Mas ele é forte da XPE Então, perfeito, né Espírito do Outono Mano especial Cara, agora que eu lembrei Que o Espírito do Outono É uma árvore Que pode dar uns itens top Agora que eu lembrei Se não me engano É isso, mano Pode dropar Uns bagulhos bacanas Nessa árvorezinha aqui Vamos ver se é verdade Fora Stick Eu acho que é, mano Pô, eu acho que eu tava Ignorando a Full, mano Essa árvore Tá de sacanagem Caralho, família Eu tava ignorando muito Essa árvore Espírito do Outono Pensando que não era bosta Nenhuma, tá ligado Olha A gente ficou pro 67, né Fazendo essa questzinha aqui Pô, pior que tá difícil Não é que tá difícil, né Mas Eu acho meio chato O cara ter que caçar Mas é que tá graça também, né Essas quests O cara simplesmente Não vai te dar na cara Aqui, ó Toma Que lera Eu tô girando na tela Justamente pra ver Se tá nascendo Nascendo os mobezinhos Tá, galera Não parece que eu sou retardado, não Eu vou matar esse Marshmallow Room Ó, tem um ali no cantinho, mano Olha ali Eu te falei Os bagulhos se escondem Ah, ele também Ele também tá pela Ele também tá pelo negócio, mano Por enquanto a gente é noob Não dá nem pra dar uma atacada, né Vamos respeitar Ele não me atacou Não atacou ele É assim que funciona Respeito no jogo Se ele não te atacar Não ataca ele, mano A não ser que for um dia de zoeira Ele pode fazer um vídeo de zoeira, mano Tipo, ah, atacando Matando o personagem aleatório E dando item shop pra ele Sei lá Mas aí, né Você tem que patrocinar, né, mano É uma coisa A se fazer, né Mas é uma coisa legal Que eu acho que ninguém nunca fez, né, mano Ali, ó Abelita Cara, é muito lugar pra ir, mano É mais fácil de ir matando Até aparecer uma abelha Do que... Caminhando, às vezes Só se tu estiver perto, né Tu vê que tá perto E vai... Vai indo, mano Ó, tipo Aqui apareceu na minha frente A abelha selvagem, ó Daí é mais fácil, né Pegou gostoso ali, ó Mano Esse espírito de outono Podia dar um bagulho legal, né Uma caixa de... Alguma coisa Chocolate branco Ali, ó Ali tem outra A gente tem que matar Antes que o outro venha, né, velho Vem o outro charo ali Que pega na frente Você tá maluco Mas fica como? 20 minutinhos de... É, mano Eu queria fazer menos Minutinhos Só pra terminar a quest A gente matou 19 Mano Só mais uma Claro que vocês estão vendo Abelha aqui O árvore de outono Porque agora, mano Real oficial Não tava focando Nas árvores de outono, velho Acho que eu já passei Por umas 10 no início Dessa quest Mano A gente só precisa De uma abelha Cara Não é possível Não tem abelhinha, mano Uma bimove aqui Caraca, mano Não tem abelhuda, velho Aqui que vai ter Mano Eu vou matar A chefe dela Vai que apareça, né Cara Tem tudo que é abelha Aqui, menos é que eu quero Mas beleza Vral Vamos Bumblebee A Bumblebee, né A Rumblebee Ali Apareceu 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 Vral De quebra Ganhamos um cristalzinho, mano Tá Vamos voltar Entregar a quest E era zoom vídeo, mano Esse foi a questzinha A caverna, mano A questzinha A caverna Que era justamente isso E a travadera Ai meu Deus Deu travada Tá, voltou E susto A questzinha Era o que? Cace 20 abelhas selvagens Que aparecem na caverna Das abelhas do Vício Raymond Novamente Vamos lá Raymond Mestre Raymond Mestre dos Cavaleiros Ô tio Você voltou Você voltou mais cedo Do que eu esperava Já que você superou A tarefa fácil Tiraria alguns pontos De habilidade extra Experimente gastar Esses pontos Em uma única habilidade Caraca, mano Ganhamos mais Uma skillzinha Então gente Esse foi a questzinha A caverna Pra caçar Abelhas selvagens Então eu espero Que vocês tenham gostado Não esquece Se quiser me doar Alguma coisa Pra ajudar Na gameplay Eu vou dar um Salvezinho pra você E o nick É Rafa Nunes Com SZ Então gente Tamo junto Esse foi um questzinha Né? Videozinho rápido Então valeu Falou E até o próximo vídeo